Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro, segurança a todos os brasileiros e brasileiras de que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada à capacidade de financiamento do país. Além do mais, é importante dizer que uma série de medidas de promoção ao crescimento estão em avaliação e implementação já. São medidas de aumento da produtividade, de melhora do crédito, de melhora do ambiente de negócios. Elas já estão sendo aprovadas, por exemplo, juntamente com outras medidas já em andamento e aprovadas ou em aprovação pelo Congresso. O país se cansou de medidas precipitadas e que voltam atrás ou não são executadas. Agora é uma série de medidas consistentes, bem pensadas e que estão aqui para ficar.